Olá, pessoal! Aqui é o Professor Barone e eu recebo aqui o Marcos Correia. Marcos, hoje é um motivo muito especial. Sabe por quê? Porque hoje eu vou te contar uma história. E depois que eu contar essa história, eu quero que você comente sobre ela. Combinado assim? Confia? Combinado, bora! Senta que lá vem a história. Vamos lá. Sabe qual é a história? Olha, um assinante nosso fez uma pegadinha comigo. Ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha vendido todos os fundos imobiliários dele. Eu não vou revelar o nome, acho que não há necessidade, mas essa história é verdadeira. Ele falando que tinha vendido todos os fundos imobiliários dele e que ele já não aguentava mais essas perdas, que ele já tinha tido uma perda relevante do seu patrimônio e que ele estaria desistindo dos fundos imobiliários justamente porque ele resolveu vender tudo, encerrar, assumir o prejuízo, mas pelo menos para ele voltar a dormir bem. Olha só que curioso. Eu estava em um call com um gestor, alinhando sobre um tema de uma live que a gente faria e eu comentei com ele. Falei assim, olha, acabei de receber de um assinante aqui justamente com essa ansiedade toda. Olha o tanto que é importante a gente fazer essas lives, explicar para o pessoal. Acabou de acontecer isso aqui enquanto a gente conversava. Enfim, e quando nós continuamos a conversar sobre o tema da live, eis que se não quando esse assinante, eu falo para ele, eu falei para ele, poxa, mas que pena, mas eu respeito sua opinião, mas eu acho que você deveria repensar isso daí. Eis que se não quando ele me manda uma mensagem logo na sequência, alguns minutinhos depois, enquanto eu falava lá com o gestor, que aquilo ali era uma pegadinha, que pelo contrário, ele só quis mostrar para mim que ele está tão seguro do que ele está fazendo, de que ele conseguiu superar esse momento, ele está continuando a fazer os seus investimentos, a renda dele vem aumentando mês a mês. Então, apesar das quedas, os dividendos que ele recebeu nos últimos 12 meses praticamente anulam essa perda e que ele está dormindo muito bem. Pelo contrário, é claro que as quedas às vezes incomodam uma coisa aqui, outra ali, mas que hoje ele está muito consciente. E ele contendo um caso, que ele cometeu esse erro de ter vendido muito das posições que ele tinha em Bolsa lá em 2008, quando teve aquela crise do subprime e tudo, e que ele não tinha um professor Barone, ele não tinha uma referência que ele pudesse olhar, ancorar e se manter mais seguro. Ele não tinha com quem compartilhar esse desconforto. Afinal de contas, é desconfortável se ver essas quedas. Então, se você não estiver muito bem preparado, não estiver muito bem amparado, preparado e amparado, você talvez possa tomar uma decisão ali no calor da sua solidão ali, de repente você toma uma decisão. Então, ele agradeceu, falou que foi uma pegadinha, riu e até falou, não me puxa a minha orelha. Aí eu liguei para ele depois e falei, poxa, você não tem noção, você acabou ficando famoso por dois motivos. Primeiro que a gente falou sobre você na live, no call lá com o gestor, claro que eu não citei o nome. E depois eu falei assim, ainda vou gravar um vídeo sobre isso para contar essa história. Acabei convidando ele, se algum dia ele quiser espontaneamente contar sobre esse caso dele, para, enfim, exteriorizar que de repente essa história dele pode ser uma história para outras pessoas. Mas, Marcos, contei a história, ela é absolutamente verídica, sem tirar nem pôr. E o que você acha disso, Marcos? Esse desconforto, esse calor da solidão, às vezes é ruim. E ter um canal que realmente leva as informações, que procura trazer o gestor quando tem um problema com fundo, alguma coisa, eu acho que esse é o grande diferencial que a gente conseguiu conquistar até aqui, certo? Certíssimo. Achei sensacional essa história. Acho que ela mostra bastante de como você ter a racionalidade de entender aonde você está investindo, vai te ajudar muito a não cometer os erros emocionais. Então, pô, ninguém gosta de ver a carteira vermelha. Eu tenho fundos da minha carteira que estão no vermelho com esse cenário atual. Ninguém gosta. A gente tem essa racionalidade, a gente sabe que a gente está investindo para o longo prazo, a gente tem a nossa estratégia, a gente tem os nossos fundamentos, a gente sabe de tudo isso. Mas não é legal você olhar lá na sua conta e ver que tem menos dinheiro do que quando você colocou. Ninguém gosta disso. Mas assim, a partir do momento que você realmente entende, pô, estou investindo em um imóvel, estou investindo em algo real, esse algo real continua com o fundamento, continua tudo certo, continua a maravilha, continua pagando ou pagando mais, pô, isso te traz uma sanidade e você simplesmente não se importa mais com essa questão da variação do preço. Sua renda continua aumentando. E assim, esse é o importante. Inclusive, a gente está fazendo esse vídeo para ajudar as pessoas a investirem de fato, principalmente agora nesse cenário mais volátil e tudo mais. Eu acho que essa história é muito importante por causa dessa mensagem de trazer a racionalidade, de entender onde você está investindo. Eu acho que é sensacional isso daí. E também mencionando essa questão de estar bem informado, bom, eu não sou da época de 2008, então eu não vivi essa parte da economia, dessa parte dos investimentos, mas você ter a possibilidade de abrir uma live do Barone, por exemplo, ver uma entrevista lá com o gestor, ligar no RI, mandar e-mail no RI, ter informação todo dia praticamente, todo mês com relatório agencial, todo dia com pessoas no Instagram, site, YouTube, você ter todo esse montante de informação é para trazer mais sanidez para você, lucidez, para você ficar mais calmo, mais racional e todo esse material, se você conseguir aproveitar direito, se você realmente estudar, realmente acompanhar, você vai passar por esses momentos de turbulência, de volatilidade, sorrindo, porque você vai saber identificar oportunidades e você também vai saber que aquele vermelho, que em teoria é negativo, você vai conseguir ver aquilo como algo positivo, pelo menos aproveitar alguma coisa que você consegue tirar dali. Você não vai cometer erros bobos porque você estava despreparado ou não estava amparado, ou você simplesmente estava perdido e, sei lá, no desespero, vendeu e, anos depois, foi descobrir algum erro que você cometeu ali. Então, sensacional a história, sensacional. O que era para ser uma história de terror, um drama, pelo contrário, se tornou uma história de agradecimento, de comprometimento, porque, detalhe, tem uma mensagem muito importante aí, ele tem o meu WhatsApp direto, ele tem contato comigo direto, é um assinante nosso. Então, quem é nosso assinante sabe que quem já fez contato comigo, principalmente por e-mail ou WhatsApp, eu sempre dou uma atenção muito especial, principalmente quando aquela pessoa está incomodada com alguma coisa, eu sempre faço questão. E quando eu recebo muito pelo Instagram, eu dou um jeito de encaixar uma live, de levar o gestor para que eles mesmos possam explicar melhor sobre as condições do fundo, que muitas das vezes o excesso de informação, como você acabou pontuando, pode também atrapalhar. Então, é um ajuste fino. A gente saiu de 10 anos atrás por uma quase totalidade de ausência de informação, não tínhamos WhatsApp, não tínhamos smartphone direito, não tínhamos quase nada, e hoje nós temos uma quantidade muito relevante de informações. Então, enquanto a gente está nesse efeito pêndulo, a gente sai de uma ausência total agora por uma quantidade relevante de informações diárias. Então, esse efeito pêndulo faz com que você, em algum momento, vai encontrar um ponto em que é o equilíbrio pleno da quantidade e da necessidade de informação que você precisa para tomar as suas decisões, sem exageros e sem falta. Então, esse efeito pêndulo é normal dentro do mercado, assim como em outras áreas também. O mundo chegou até onde? Chegou com essas condições. A ausência e, de repente, o excesso, e aí você vai encontrando esse ponto. Por isso que chamamos o efeito pêndulo até a gente encontrar esse ponto de equilíbrio aí. Mas, Marcos, mais uma vez eu reforço para quem está nos acompanhando. É uma história verídica, sem tirar nem pôr. O gestor, quando eu falei da mensagem, falou, nossa, realmente, Barone. E a gente organizando aqui uma live para fazer, para falar sobre essa questão dos impactos, dos juros, tudo, trazendo alguns slides. E, de repente, eu entro com esse depoimento no meio ali do esquenta para começar a live, para fazer a live. E eu conto esse caso, mas logo depois, aquilo que era uma história de terror se transforma numa história de agradecimento e reconhecimento, o que é muito bom. Para a gente, que nos dá força para continuar produzindo um conteúdo de qualidade imparcial para as pessoas tomarem suas decisões de investimentos. Marcos Corrêa, muitíssimo obrigado, certo? Certíssimo. Eu que agradeço pelo convite para participar do vídeo. É isso aí. E lembrem-se de curtir o vídeo, deixar aquele joinha e aquele material todo disponível que a Suno sempre coloca para vocês. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL